O dia que o cortisol arrebentou com o meu shape. Alô, alô, barobadas! Estamos de volta! Para quem não me conhece, sou o Barobac, os doidos malucos... O salão de máscaras! Tem esse canal, eu falo disso, o planeta, os senhores paradas, sejam bem-vindos a semana, o ano básico, já, 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 já começa a se inscrever no canal, acionando o sininho, dando aquele like pra crescermos sempre, sempre, sempre juntos. Hoje não tem goizinha, hoje é um relato pessoal que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Mas antes de mais nada, aquele alerta, não sou médico, não sou nutricionista, não sou nada, não estou aqui pra indicar nada pra ninguém. Eu apenas faço pra vocês um pouco da minha experiência ao longo de 20 anos, hormonizando as experiências boas e ruins. Vocês filtram e levem aí pra vida de vocês. Marovas, minha relação com cortisol, amor e ódio, uma relação realmente bem complicada. Eu quando tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, ali na casa de 22, 23 anos, eu comecei a hormonizar e eu só tinha duas coisas na cabeça. Primeiro, comer bastante e treinar igual cavalo. Basicamente era isso que eu pensava, né, hormonizando eu vou comer, vou treinar e vou ficar gigante. Só que não, eu realmente passei mal os bocados, porque eu era muito magro. Então em pouco tempo eu ganhei corpo, mas eu ganhei aquele corpo sem qualidade, aquela massa, sabe como é que é? Vocês estão ligados, né? Aquela pessoa não tem a mínima ideia do que tá fazendo. Eu fiquei bastante retido e comecei a ter problemas com colesterol e principalmente com picos de pressão. Mandando testo, comendo de tudo e treinando pesado, é aquela coisa. Convite é um desastre. Vocês estão ligados, ainda sei que tem muito maroma que tá passando por isso. Eu acabei procurando ali um auxílio médico, um endocrinologista e quando foi a minha surpresa. Ele pediu uma bateria de exames normal, todos pedem. E ele chegou pra mim e falou assim, olha, o seu cortisol está muito elevado. O seu hormônio do estresse, pode-se dizer assim, está arrebentando com seus outros índices hormonais. E isso vai prejudicar bastante o seu treino e principalmente ali o projeto de um shape bacana, um shape legal. Vou ser muito sincero, eu não tinha a mínima ideia do que o médico tava falando. O cortisol, hormônio do estresse, eu não sabia o que era aquilo. Na minha cabeça ali, de recém iniciado na vida de hormônios, só existia testo e no máximo estragol, que eu também tinha conhecido há pouco tempo. De resto, eu não tinha a mínima ideia do que ele tava falando. Eu acabei aprendendo da pior forma possível que o cortisol ele é muito importante. Ele é um dos hormônios mais importantes no caso de você treinar pesado. Principalmente quem acaba tendo aquele overtraining. Eu, 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 a lua marobada, nunca tive problemas com overtraining. Até mesmo porque eu nem sabia fazer aquilo ali. Eu nem sabia o que era treinar pesado na época. Antes mesmo que eu ouvi falar sobre o cortisol. Alguns parceiros, alguns amigos que treinavam comigo chegaram juntos e falaram, olha, o problema do cortisol é que se você treinar muito pesado, se você pegar muito pesado, você acaba tendo uma elevação do cortisol justamente por causa do treino pesado e não necessariamente do estresse. O que é aquela coisa, marombas? A grande maioria da marombada hoje em dia, o que acontece? Se estressa ali no dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja nos estudos, vai pra academia pra extravasar, pra treinar mesmo, pegado, justamente pra colocar pra fora. Só que isso acaba aumentando os níveis de cortisol se você treina muito pesado. Aí vem a história, vem o problema do overtraining que eu já falei pra vocês aqui no canal. Tem que, na verdade, ter um limite. Tem que nivelar os seus níveis hormonais. Foi isso que o endocrinologista acabou me ensinando. Falou assim, ó, você tá hormonizando, você tá treinando pesado, você está se alimentando errado. E isso acaba desnivelando o seu eixo hormonal, o seu cortisol tá aí, tá lá em cima, e não adianta tochar testo pra dentro. A sua testosterona pode estar elevada, porque você está mandando ali uma testo sintética. Mas o cortisol vai impedir que você tenha aí bons resultados físicos, estéticos, justamente por causa dos outros níveis hormonais que ele acaba alterando, ele acaba puxando. E aí a receita dele foi aquela receita que todo médico dá, né? Tem que se estressar menos, tem que pegar leve, tem que treinar menos, tem que ter aí um tratamento psicológico pra lidar com os problemas do dia a dia. E esse é outro problema, Marombas, a questão do psicológico. Por um lado, você tem os problemas do dia a dia, que como eu falei, família, trabalho, estudo. Por outro lado, você tem os hormônios. Hormônios, principalmente no caso de Bordenona, de Trembro, vão zoar o seu psicológico. E com isso, com um treino mais pegado, um treino mais duro, o seu cortisol vai lá pra cima. Justamente por isso, esse mundo dos hormônios não é uma matéria exata, varia de pessoa pra pessoa. Lambex, por exemplo, nosso parceiro aqui no grupo, o que ele faz? Ele treina como um cavalo. Ele tá chateado, ele treina. Ele tá feliz, ele treina. Ele tá com raiva, ele treina. Ele tá com sono, ele treina. Ele treina pesado. De acordo com ele, não existe esse negócio de overtraining. Ele treina sempre do mesmo jeito, sempre ali pegado. É um treino bem rigoroso. E aí, de acordo com ele, ele nunca teve problemas com o método de cortisol. Muito pelo contrário, é a válvula de escape dele, onde ele coloca pra fora e aí ele sai novo da academia. Marombas, eu particularmente nunca tive problema com o vertraining, como eu falei com vocês. Mas já tive pico de cortisol. Normalmente, a marombada acaba tratando ali o psicológico, ou diminuindo ali as quantidades do ergogênico, ou utilizando alguns fitoterápicos, até mesmo outros hormônios, como é o caso do DHEA. Alguns parceiros lá do grupo disseram que utilizaram, sim, 25, 50mg de DHEA por um período de 90 dias e tiveram bons resultados na diminuição ali do estresse, na diminuição do cortisol e com isso tiveram ali picos de testosterona. Eu, particularmente, vejo com um acerto, olhos um pouco céticos, se é que se pode dizer assim. O que acontece? Ter pico de testo com DHEA realmente é bem difícil. Apesar de que alguns marombas lá do grupo já disseram que tiveram a conversão da testosterona ali tendo problemas realmente com a aromatização, utilizando o DHEA. Outro ponto que eu também acho difícil, mas foi o relato que eles deram lá. Acredito, sim, que com a diminuição do cortisol, com a diminuição ali do estresse, o maromba consegue, sim, ter um aumento de testosterona. Claro que depende da estratégia, do que ele está utilizando, do que ele está treinando e, principalmente, de como que está a dieta. Mas vocês sabem como é que funciona aqui no canal? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já ouviram falar do cortisol? Cortisol é realmente interessante para botar o shake? Tem que controlar? Ah, não, a lombarobada, o negócio é descer o pau na máquina aí com relação a testosterona, treinar pegado, comer com o cavalo e o resto? O resto é o resto. Quero saber aqui a opinião de vocês, comentem aqui embaixo, vocês sabem como é que funciona. Ah, e bebam água, bebam sempre água, marom, saúde! Com cortisol elevado, rodão, bebam sempre água. Estamos juntos aí, obrigado, obrigado por acompanhar o vídeo até agora. Estamos juntos, aquele abraço.